Facilitar a vida do usuário no seu app deveria ser a sua preocupação número um, viu? Quanto menos atrito causar, mais chance do usuário gostar e usar o seu aplicativo. E não tem nada mais chato, vê se você concorda comigo, do que fazer login em um aplicativo. Toda vez tem que colocar e-mail e senha e logar, e-mail e senha, que negócio chato! Mas graças à evolução dos smartphones, agora existe o recurso de biometria. Você vai lá, coloca o seu dedo na tela e o app faz login. É muito simples, é sem atrito, consegue perceber? Mas será que implementar esse recurso de autenticação por biometria é algo fácil de desenvolver? Se você estiver usando uma plataforma low-code como a Cronep, isso vai ser feito com apenas um clique. É, eu sei que isso parece um clickbait, mas não é, acredite em mim. Eu vou te mostrar como é ridicularmente simples. Você nem vai acreditar, assim como eu também não acreditei. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Se você ainda não conhece a Cronep, aproveita pra conhecer o link que tá na descrição. Use esse link, cria tua conta gratuita e comece a usar agora. Se quiser aprender mais sobre ela, aqui no canal tem uma playlist com dezenas, dezenas de vídeos. Eu ia falar, nem sei o que eu ia falar. Por que eu falo da Cronep tanto aqui no canal? Porque, além de ser uma plataforma low-code brasileira, ela não tem lock-in. Ela é voltada pra pequenas, médias e grandes empresas. E ela tem uma versão gratuita que já te permite criar suas coisas e publicar. Mas vamos ao que interessa. Eu já deixei logado aqui pra gente ir direto ao ponto, porque na playlist eu mostro como criar a sua conta aqui, enfim, na Cronep. Então venho aqui em novo projeto e vamos criar esse projetinho aí, mobile e web, que eu vou chamar de dedão. Que é pra colocar o dedão, né? Assim, login e o dedão. Pra não falar outra coisa, senão vão levar por outro lado aí. Essas cabeças aí... Deixa pra lá. Vamos avançar aqui, ó. Seleciona o projeto, avança. Clique em avançar de novo aqui. Escolhe o template que você gostar, o template que você mais amar, tá? E aí temos a criação de um projetinho aqui, né? Terminando, concluindo, pra que a gente possa trabalhar. Eu poderia te mostrar como criar um sistema aqui, mas eu já mostrei bastante isso aqui, então não é a intenção aqui. A intenção é mostrar como que funciona essa parte de biometria, tá? Então, imaginando que você tenha teu aplicativo já criado, ou tuas telas de mobile criadas, enfim, imaginando que você já tenha isso. Você vai vir aqui, ó, no projeto, na raiz do projeto, clica com o botãozinho direito, direito. Vem aqui agora em configurações. Clica aqui em configurações. E aqui em configurações, olha só, ó, a gente vai ter aqui, ó, algumas abas nessa tela que abre, a gente vai clicar em configurações do projeto, tá? Clicando aqui, você vai rolar um pouquinho a tela, e olha o que tem aqui embaixo, meu amigo e minha amiga. Clica, habilitar a autenticação por biometria mobile. Como é que eu implemento biometria no meu telefone, no meu aplicativo, melhor dizendo? Clicando aqui. Só de eu clicar aqui, já vai habilitar a biometria dentro do meu aplicativo. É só isso, tá? Então, ó, cliquei em salvar, e o meu aplicativo já tem biometria. Por incrível que pareça, parece feitiçaria, mas é apenas tecnologia. Só isso. É só isso, galera. Aí agora, pra eu poder conseguir te demonstrar que isso realmente funciona, eu vou precisar instalar no meu telefone, porque aí só assim que a gente vai conseguir fazer isso. Então, deixa eu te mostrar como que a gente faz essa configuração. Eu já mostrei isso em outro vídeo, mas vamos fazer aqui rapidinho, tá? Vamos vir aqui, ó, em dispositivos móveis, esse menuzinho que tem aqui em cima, ó, tá? E vamos clicar em configurações. Nesse configurações, a gente vai precisar, aqui em Android, a fazer algumas configurações. A chave, a gente vai precisar criar uma chave, então, criar novo. E vamos colocar aqui uma chave chamada teste, a senha 123456, 123456, vou chamar de... Tem que preencher todas essas informações aqui. Preenche, cria. Se tiver tudo certo, ele vai seguir, né? Beleza. Pronto. Fecha. Aí. Qual que é a senha da chave? 123456. Aliás, teste, 123456. Vamos fazer um verificar aqui, ó. Ó. Verificado com sucesso. Além disso, a gente vai precisar colocar aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui, ó. A URL do servidor. Porque, assim, uma aplicação web, ela precisa ter um back-end, né? Então, eu preciso colocar a URL do servidor. Eu não tenho servidor, então eu vou salvar e vou rodar essa aplicação aqui, ó. Ó, quando ele terminar de rodar, a gente vai abrir no navegador. E aí eu vou minimizar agora o meu navegador pra pegar a URL aqui em cima, ó. Essa URL que a gente precisa, tá? Volta aqui. Volta lá em dispositivos móveis. Configurações. E vou colocar a URL aqui. Tem que ser a sua, tá? E não pode parar o serviço, porque senão não vai funcionar o teu aplicativo, tá? Vamos salvar. Beleza. Isso aqui pode fechar. Próximo passo. A gente vai vir em configurações, compilar. E aqui, ó. Dispositivos móveis, compilar Android. Vamos clicar no Android. E aí vamos pedir pra ele gerar... Pode ser o perfil de debug mesmo aqui, de debug, ó. Tá? Vamos pedir pra ele gerar um pacote APK. E vou pedir... Vou clicar em OK. O que ele vai fazer? Ele vai compilar essa minha aplicação e vai gerar um arquivo instalável. Pra que eu venha e instale no meu telefone. Ó. Terminou de fazer o compilado, né? E gerou o meu instalador. Eu vou clicar aqui em baixar. Ele vai fazer o download agora pro meu computador. Ó. Download tá caindo ali, ó. Terminou. Eu vou abrir aqui. Ele vem num zip. Eu vou descompactar este cara. Extrair tudo. Tá? Extrair tudo. Vou pegar o arquivo que tem aqui, ó. AppDebug. E vou copiar aqui pra uma outra pasta. Pra eu poder baixar no meu telefone aqui, tá? Que é uma pasta compartilhada com o meu telefone. Ó. Aqui eu vou baixar o arquivo. Tá? Ah. Já tem um outro arquivo com esse mesmo nome. Eu vou clicar em fazer download novamente. Acho que ele já baixou. Já baixou até aqui, ó. Esse carinha aqui. Tá? Eu vou clicar e vou pedir pra instalar. Vai aparecer uma mensagem agora aqui, ó. De alerta, né? Porque a gente tá instalando um aplicativo, enfim. Então ele vai mostrar uma mensagenzinha de alerta aqui. Ó. Essa mensagem. Aí, ó. Eu vou abrir mais detalhes aqui embaixo. E vou clicar, ó. Nesse botãozinho aqui, ó. Instalar mesmo assim. Tá? Cliquei ali. Ele vai instalar. Pra mim. Ficou engraçado, né? O nome. Porque eu coloquei com o. Aí ficou login como dedão. Como dedão. Vai virar meme isso aí. Ó. Terminou. Eu vou clicar em abrir. Ele vem aqui e ele vai cair nessa tela. Ah. Mas por que eu tenho que colocar login e senha? Porque a primeira vez a gente vai ter que colocar login e senha. Então. Primeira vez, né? Ele não sabe qual que é o login e senha. Ó. Admin, admin. Admin. Eu acho que eu escrevi errado a senha aqui. Acho não. Escrevi. Ele tem quatro dígitos só. Admin. Vou entrar. Entrei aqui, ó. Tá? Tô aqui na minha aplicação. Já tem algumas páginas aqui, né? Por padrão. E aí eu vou fechar esse meu app, né? E vou voltar aqui, ó. Tem agora login como dedão aqui, ó. Eu vou abrir ele. Ó o que vai acontecer. Acho que nessa tela não deve mostrar. Ó. Não mostrou mesmo. Mas tá aqui, ó. Ó. Deixa eu aumentar minha... Tá vendo? Login com o dedão. Já que ele tá focando no olho aqui, eu vou deixar aqui numa posição, ó. Ó. E vou colocar meu dedo aqui. Ó. Deu erro. Pronto. Ó lá. Logou. Né? Se eu voltar aqui, ó. Tá logado aqui já. Ou seja, galera. Facilmente a gente implementou um recurso aqui de biometria. Bom, como vocês viram, extremamente simples fazer... Implementar, melhor dizendo, a biometria. É ridículo de simples, né? Espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida, põe nos comentários. Se você quiser ver que eu... Quer que eu traga outro material, outro conteúdo sobre Cronep, fala nos comentários. Se você tiver qualquer outra dúvida, coloca nos comentários. Se você quiser me xingar, não coloca nos comentários, tá bom? Combinado? Então é isso. Gente, ó. Na descrição tem vários links. O link da Oak School. O link da Desenvolvo. Por falar em Desenvolvo, se você quiser aprender mais sobre esse universo de programação, quiser aprender sobre low-code, no-code, é o lugar de Desenvolvo. É uma escola especializada, uma escola de tecnologia especializada em low-code e no-code. Lá você tem trilhas, formações, tem a jornada Desenvolvo, você tem aulas ao vivo, você tem, sim, mentorias também e várias outras coisas, tá? O link também tá na descrição, incluindo, como eu falei, o link da Oak, o link das minhas redes sociais, você não tá me seguindo no Instagram, tem lá na descrição. Você não tá me seguindo no LinkedIn, tem lá na descrição também, então me siga também, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho, acho que vai ser útil pra muita gente. E é isso, mais uma vez, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!